Salve, salve nação, saudações! Galera, teve treino nesta sexta-feira, vamos acompanhar aqui como que foi este treino do Mengão. Já chega deixando o seu like, se você é novo no nosso canal, inscreva-se, faça seus comentários e não esqueça, ative o sininho para receber novos vídeos aqui do canal, tá bom? Muito bem, vamos lá então, apresentação da Júlia Corson. É isso aí, treino do Mengão, será que tem novidade? Vamos ver agora, eu e você, créditos, Flá TV, link na descrição da Flá TV. Tiago Maia, Tiago Maia, tá tirando as fotos no Chroma aqui, essa é a Júlia, né, repórter. Ah, teve aquela parada lá para a TV, né, olha as comemorações da TV, quando saiu o gol do jogador. Você ouvi? Ah, não. Pô, sempre que a gente vai jogar no Jorais. Isa! Maurício? O que é isso? Olha o Isla dançando, rapaz. Jove junto com a gente, seja só. E me conta uma coisa, qual jogador que tem mais gingado? Mais gingado? Eu acho que é o Rodinei nessa parte de data 10. E o que é mais travado? Travado? Acho que o Arão, o Arão, não é muito de dançar, não. É melhor nem arriscar no passinho, né? Não, não, fica só no campo ali que é melhor. Caraca, olha a resenha. Onde é o jogador? Cara, rolou uma resenha ali, hein? Renato Gaúcho e Davi Luiz. O Gabi vai jogar, né? Ficou liberado. Será que o Léo vai jogar? Será? Acho que não. Quero ver o Davi Luiz em campo. Esse eu quero ver. Defesasse, hein? Olha o Gabriel, cara. Duas defesas. É muito rápido os lances. Não dá pra ver muito... É, eles cortam, né? Pra não mostrar, né? Não pode entregar ali. Olha que golaço ali, cara. Olha o Pedro. Belo gol também. Matou no peito e... Meteu pra dentro. Thiago Maia. Gol, Thiago Maia. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. Será que eu vi certo? Era o Bruno Henrique que eu vi ali? Caraca, que golaço, velho. O Vitinho, olha a cara do Vitinho, velho. Curtido, Vitinho, cara. Não, quer ver? Eu vou voltar aqui, galera. É uma corneta do bem, tá? Não é do mal. Olha a cara do Vitinho, galera. Olha isso aqui. O Vitinho tá meio curtidão aqui. Eu vou voltar mais cinco segundos, ó. Vamos lá. Olha o Vitinho andando, ó. Ele tá aqui, ó. De amarelo, né? Ó. Todo mundo correndo e o Vitinho andando, ó. Eita, Vitinho. Ó o Davi Luiz. Ó o passe do homem. Nossa, foi um passe bom, hein? De profundidade. Pro Andrés Pereira. O Gris da Mota vai entrar ali, tá? Quedo. Olha, cara. O Hugo Souza é bom goleiro com as mãos, né? Pedrão. Vai ter gol do Pedro no domingo, hein? Conto com você, Pedrão. Cara, o treinamento foi bom, hein, cara? O treinamento rendeu, hein? Olha o golaço. Tênis. Ó. Nossa, que golaço. Tá jogando o passe, hein? Olha o Bruno Henrique aqui, ó. O Bruno Henrique tá em campo, hein? Tá treinando, hein? Será que ele vem pra Libertadores? Será que vem? Vem sim. E uma boa notícia pra nação. Diego. Diego Ribas iniciou a transição física no campo com bola, ainda separado do restante do time. Boa notícia aí. Aí, Diego. Recupera logo. Já Felipe Luiz segue sob supervisão dos fisioterapeutas. Felipe Luiz, né, cara? Tá em recondicionamento físico. Vai voltar, hein? Libertadores, ele volta. Temera que vem, né, quarta-feira. É, pouco tempo, né? Tomara que ele volte até lá. Acabou? Acabou aniversário? Aniversário do nosso ex-atacante Edilson Capetinha, campeão carioca e da Copa dos Campeões vestindo o manto em 2001. Parabéns, craque. Felicidades e saudações, rubro-negras. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo pra você. Recado tá dado. Gostei, garoto. Flá TV é mais emoção pra você. Andréas Pereira. Você viu ali que elegância de ator ali, de apresentador da Flá TV. Mais emoção pra você. É isso aí, galera. E aí, gostaram do treino? Gostei, cara. Tomara que o Felipe Luiz volte logo. Eu acho que o Bruno Henrique deve entrar no segundo tempo, pelo menos pra jogar uns 15 minutos contra o Grêmio, né? Pra ir ganhando ritmo de jogo pra Libertadores. E você? O que você acha? Será que sim? Será que não? Acho que sim, tá bom? Ele já tava ali correndo, treinando com a galera ali. Cara, eu quero muito ver o Davi Luiz jogando. Nossa, eu tô muito ansioso pra ver o Davi Luiz jogando, cara. Sempre que vem um jogador novo, assim, nesse nível, nesse patamar, a gente quer ver o cara em campo, né? E ele trocando aquela resenha ali com o Renato Gaúcho. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que será que eles estavam falando, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar a resenha do Renato Gaúcho. Eu acho que tá mais pra frente aqui. Vamos lá. Vou achar, rapidinho. E aí, cadê? Cadê, 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 cadê? Eita! O que é ruim de não editar vídeo, né? Ó, você vai fazendo assim, sem editar, e eu não achei. Caramba, hein, mano? Cadê? Cadê? Cadê a conversa do homem com o Davi Luiz? Tá aqui, ó, o Davi Luiz aqui. Vamos lá. Sem edição vídeo, hein, galera? Vídeo normal, natural. Vamos procurando. E eu não achei, cara. Infelizmente, eu não achei. Aqui, achei, achei. Deixa eu voltar mais um pouquinho, vamos lá. Tava bem no começo, né? Aqui, ó. Tá conversando ali com o homem ali, ó. E aí, será que já dá pra você jogar domingo contra o Grêmio, né? O papo ali rolando, né? Aí ele balançou a cabeça, ó. Ó, balançou a cabeça, ó. Só depende de você, né? É isso aí, galera. Muito bem, deixa o like. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho. Sejam todos bem-vindos. Faça o que você quiser aí, tá bom? É nóis. Mas este foi o treino de sexta-feira aí do Mengão para pegar o Grêmio. Saudações, rubro-negras. Valeu, galera. Fui. E aí E aí E aí E aí